Fala gente boa! Bem-vindo ao canal Casal Nascimento. Eu sou a Ana. E eu sou o Júlio. E hoje é dia de hambúrguer do Netão. É, Netão do Bom Bife. Vocês pediram bastante, então vai ter cardápio completo, comendo o mais rápido possível. E eu vou provar um lanchinho. E agora vamos falar do nosso patrocinador. Que é a Blaze. Aquele site de jogos maneiros para maiores de 18 anos. Então por isso mesmo, jogue com responsabilidade. Vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer o depósito. É só clicar nesse botãozinho vermelho que está escrito Depositar. É, e você tem várias opções de depósito. E o recomendado é Pix ou cartão de crédito. E as retiradas são rápidas. E quando você for jogar, lembra de usar o nosso código FOME para ganhar um bônus exclusivo. Lembrando que também você pode jogar pelo computador ou pelo celular. E hoje vamos jogar Double. Double é aquele que multiplica, não é? É, se eu escolher vermelho e sair vermelho, multiplica duas vezes. Se eu escolher preto e sair preto, multiplica duas vezes. Agora o branco multiplica 14 vezes. Mas o branco é bem mais difícil. E olha isso, saiu um branco agora há pouco. Pois é. Eu vou de preto. Eu vou selecionar 2,900. E o pessoal que selecionou o branco se deu super bem, porque é 14 vezes, cara. É, então agora o branco deve demorar um pouco depois dessa. Preto, preto. Você está de preto, está chamando preto. Vai, 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 vai. Quase foi no preto. Aí se multiplicou 2,900. Agora o saldo aumentou. Muito bom, Júlio. É isso aí, gente. Se vocês forem jogar Blaze, lembra de usar o nosso código FOME para garantir um bônus. E agora partiu para a cobilança. Vamos abrir essas delícias. Bem lacradinho, não tem erro. Opa, pudimzinho. Vai ter sobremesa. Pudim do netão. Não, dois pudim para mim. Filma, Ana. Filma, Ana, produção. Vem os dois. Um para você e um para mim. Casal Nascimento. Então você vai participar. Da sobremesa. Bora lá. Olha o hamburguinho. Batatinha. É, gente. Casal Nascimento está que tal. Porra, é isso que eu queria. O que é isso? Donuts. Não, estou zoando. Nuggets. Nossa senhora. Só os hamburgados. Nossa, olha o tamanho desse aqui. Esse é o preferido, hein? É o mega preferido. E como veio o brinde, a Ana vai ficar com uma batatinha. E esse aqui era planejado também. Tinha o preferido gigantesco e o preferido normal, que já é gigantesco. Vai ficar para a Ana. Eva, Eva. E veio também um pudim de brinde, que a Ana vai comer para vocês antes de começar o desafio. Vamos ver o tamanho desse desafio. Chuco. Já 300 gramas menorzinho. Meio que o manchão. Aí vai. E o pudim não pesa? Não, não, pudim. 3,3 quilos de desafio. Vem no papel para manter aquecido por mais tempo. Olha que legal. Já vem cortado no meio também. É porque esse é o duas metades. Tchau. Tchau. E antes do desafio eu vou provar tudo. Vou provar esse aqui, ó. Negres. Nossa, na verdade, esse deles é boa. Vamos ver esse aqui com cheddar e bacon. É tipo um torcinho empanado. E olha o tamanho desse lanchão. Combinação top. O pão é aquele brilho, eu acho um pouquinho mais adocicado, né? E agora bora pro desafio. É isso, galerinha. Os lanches estão aqui na mesa. Já deixa o like aí pra fortalecer esse canal e a gente trazer cada vez mais desafios. E também se inscreva, né? Que a gente tem vídeo toda semana, três vídeos de semana. O legal do Bom Vivo é que eles focam forte no delivery. A gente tem um guardanapo diferenciado pra um delivery. E também tem aqui onde eles colocam os alimentos, a embalagem. Ela mantém quente. E isso é muito interessante, eu nunca vi. Eu já lancei o Duas Metades, que vai um burgão de 170 gramas, cheddar, pão brioche artesanal cortado ao meio e tostado na grilha. Que delícia por R$ 34,90. É isso aí, né, então? Esse é o ponto ideal da carne. Muito bom. E esse é o fininho com 100 gramas de carne por R$ 29,90. E vai maionese do Netão. Chamando Smash. E a quantidade de comida era tanta que eu tava dando só umas goadas na água. E o que ajudava também é que os hambúrgueres estavam bem suculentos. E o ponto do Netão é o melhor de todos, que é mal passado. Muito bom. Esse cargão é de bom, bem macio. E o Big Chicken estava suculento e estava também muito bonito. Que vai um burger de frango empanado de 160 gramas. E também tem alface, american cheese, moro especial, cebola roxa, picos de pepino e pão artesanal. Isso sai por R$ 33,90. Esse é diferenciado, hein? Falando bem macio, picos de queijo. Esse tem bastante carne, hein? O Julio tá comendo com uma boca tão boa, que tá dando fome. Olha, eu sou mordida. Acho que pão. Olha, como desmancha. E pra ter certeza que eu vou completar o desafio, a estratégia é sempre comer o máximo possível nos primeiros 10 minutos. Nossa, tem um burger gritante. Caraca, mano. Muito grande. E esses lanches recheados de carne foi a dificuldade e o desafio. Tem muita carne mesmo. Carne é bom, carne vai muito bem. Mas a quantidade absurda fica difícil em qualquer desafio. Mas a gente tem um, que é 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 um É uma subwoofinchou já. Ué. Começou sem barriga, agora eu já tava gravidinha de seis meses. Passou de três quilos, já as coisas saem um pouco do controle, fica mais puxado. Último! E tem basicamente um quilo de lanche, fica o dia todo agora. E bora se inscrever nesse canal pra gente chegar nos 300 mil inscritos, hein? Vamo que vamo, gente! E esses lanches incríveis a gente pegou da unidade de São Bernardo do Campo, que é só delivery. Vamo deixar o contato deles aqui na descrição pra vocês. Nunca vi tanta carne num hambúrguer, velho. Olha só o tamanho. E os acompanhamentos eu deixei pra comer depois com a Ana, então o total deu três quilos de desafio. vai, 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 vai. Boa! Tem os bacon aqui, ó. Vai, marido, vai, marido. É isso, galera. Desafio concluído, tava tudo uma delícia. Mas vou te dizer, velho. Esses lanches são caprichados na carne, que dá aquela saciedade monstra. E vamos pra sobremesa, né? Pudinzinho que sempre cabe, né? Pudinzinho é leve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.